A empresa mostrou que o salário mínimo no Brasil está bem abaixo do necessário para a sobrevivência de uma família. O estudo dividiu o país em regiões e estima salários dignos para custear alimentação saudável, habitação e outras despesas obrigatórias. A pandemia da Covid-19 afetou trabalhadores em todo o mundo e chamou a atenção para a importância de um salário digno para eliminar a pobreza, erradicar a fome, aumentar o acesso à educação, promover a igualdade de gênero e reduzir a desigualdade social. Por isso, ele é um dos pilares da Agenda 2030 das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável e foco de uma pesquisa feita em 59 regiões do Brasil para determinar o mínimo real necessário para ter uma vida digna. Em relação ao salário mínimo nacional bruto, os números mostram que o salário digno na capital paulista deveria ser mais do que o dobro. Em Porto Alegre, a diferença é ainda maior. Já no interior do Piauí, a diferença é menor. E o mesmo acontece no interior do Ceará. O cálculo é feito levando-se em consideração uma dieta adequada, um padrão de moradia adequado e todos os outros gastos que a gente chama de não alimentação e não habitação, que envolvem todos esses outros itens de consumo que a gente tem e que representam aproximadamente 60% da nossa despesa. O salário mínimo foi regulamentado em 1940 com o objetivo de atender todas as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias. 84 anos depois, a história mostra que ainda estamos muito longe de alcançar esse objetivo, como chama a atenção o estudo. Tem um valor robusto, com uma metodologia robusta, que seja facilmente compreensível, não só para os especialistas, mas também para a sociedade como um todo, sindicatos, movimentos sociais, governos, pessoas que querem simplesmente entender a questão. O nosso objetivo ao fazer esse estudo é fomentar a discussão e no fim, eu acho que o principal objetivo é contribuir para que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham um padrão de vida decente, adequado, com acesso aos principais bens e serviços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.